Autoridade do município Dili, o levantamento dos dados para os vendedores para uma barra e um jardim largo. Presidente e autoridade do município Dili, Galorminha Filomena Saldanha Hateteng, orienta a diretor gestão mercado, o administrador na infeto, no chefe de suco, e o dados para os vendedores para o jardim largo. A diretor gestão mercado, informa que o administrador na infeto, o chefe de suco, o decidere, o fote de dados identifica se a atividade de negócio. Galorminha Filomena Saldanha Hateteng, o vendedor que ocupa jardim largo, o leitura da atividade de negócio, mas o leitura permanente. O vendedor continua a fazer uma barra e o jardim largo. Parte da cidade considera a área protegida. Segundo, depois de o levantamento dos dados, o que nós vamos fazer é que a Cira organiza, a Cira organiza, a Cira, a Cira, a Cira, a Cira, a Cira permanente. Então, a Cira autoriza mais ou menos, o que é que a Cira tem que ser seis anos, não se faz. Foi em Lalaesne, secretário Estado Assuntos Toponímia, Organização Urbana e Ministério Administração Estatal, Germano Santa Brita Dias, orienta-o na presidente e autoridade município dele, administrador posto no Cefi Sucu Cira. Ato muda obrigatoriamente, vendedores nebefan Ikan nonu e a casa europeia, bato jardim beze habibi le cidere. Baseia-se no Decreto-Lei nº 12.0 recentelo para Rihunruawalo, artigo 5, nº 12, Bando Cidadão Cira-Labelehalo Construção e a área protegida na construção ilegal Cira-Celuc nebe la reta autorização do município dele. Domingos Trindade, Miguel da Costa, RTTL.